Como é triste ser viciado num jogo Mas hoje é dia de GEMA Já se inscreve aqui no canal e vamo Vamo mais no vídeo do canal Cali Show E rapaziada, vocês podem ver aqui 281 mil de ouro 21 mil e 340 gemas E a gente vai gemar tudo Porque a gente vai pegar nível Nível 12 Vamo tentar, vamo tentar Eu tava fazendo as contas e eu vi que é possível É possível, vamo começar aqui comprando ouro Vamo começar aqui, vamo ter 500 mil de ouro mesmo Não é 500 mil que tá no título, nunca vai ter Vai lá, 4.500 gemas Ó o dinheirinho indo, ó, ó Gastei uma grana, tava economizando aí uns trocados Mas é isso aí, vamo lá Vamo comprar aqui Tamo com 481 mil Vamo comprar mais 2 aqui ó Pra fechar 500 501 mil hein Ainda foi mais generoso do que eu falei no título do vídeo Ainda temos 11 mil gemas Pra fazer outras coisinhas que eu quero ainda fazer nesse vídeo Vamo lá, vamo começar Ao parceiro de cartas Eu quero primeiro upar todas as minhas épicas Vamo lá, por nível 6 Mais um nívelzinho pra conta Vamo botar aqui esse clone que eu nem uso Mas ele vai dar uma XPzinha boa Vamo upar isso aqui logo Vai, boa, boa Isso aí, nível 5 o clonezinho Vamo ver o que mais tem de épica aqui pra gente Pra gente ir pra príncipe das trevas Vamo pra esse príncipe Fazer um combo do pro príncipe E aí, esclonar a porra toda Bebê dragão Dá-lhe bebê dragão Bebê dragão, dá uma carta boa Mas não tão, tão Nossa, véi Olha o que eu tô falando Vamo lá, vamo upar essas cartas tudo aqui Eu tô nervoso, galera Tô muito nervoso Bruxa nível 6 Vai, vai Já conseguiu mais 600 XP pra conta Falta aí Mais ou menos 10.500 Vamo upar aqui o relâmpago O inimigo das 3 mosqueteiras Não querido Nossa, cara Tu é o inimigo das 3 mosqueteiras Seu maldito Vamo upar aqui 20 mil de ouro Meu, eu tô tremendo demais É muito ouro que eu tô gastando Já gastei mais de 100 mil de ouro Mano, o que tem mais pra gente upar? Hum Eu sei que tem uma lendariazinha aqui pra gente upar Que é o lenhador Vamo upar ele Estilo cismado Cortador de giro Vamo lá Vamo botar ele nível 3 Ah, tá indo pro nível 3 Ô miserável Olha a vida que ele ficou E olha o dano, mano Um monstro Um monstro É isso aí Bom, eu creio que a gente já upou Vamo arrumar isso aqui Que tá me dando agonia Eu creio que a gente já upou Todas as nossas cartas épicas Cadê? Cadê? É, já upamos todas as épicas Agora a gente vai upar as raras Porque essas cartas normais aqui Elas tão muito caras Vai consumir todo o meu ouro E a gente não vai ir pro nível 12 Então vamo upar primeiras raras Que tão nível baixo Tipo esse Goblin com dardo maldito aqui Que eu nem uso ele Mas tem que upar Porque vai dar XP Ok, tá nível 8 agora Vamo upar esse ariete safado também Que eu não uso Ok, nível 7 Upar valquíria Vamo upar tudo A gente tá ostentando o ouro Cara, olha essas cartas Um mago é justo Um mago é justo Ok, o foguete também dá pra fazer uns decks Trolls com ele Nível 9 agora Oxa Meu Deus Coletor Vamo upar o coletor A cabana de bárbaros é forçação de barra A cabana de bárbaros é forçação de barra Torre em forma até vai Ok Mano, temos aí 250 mil de ouro Cara, a gente vai ter que upar essas bostas A gente vai ter que upar a torre de bomba Que não é uma carta aqui Que aqui em cima ninguém usa Vamo ter que upar pra conseguir 600 de XP Justo, justo Hum... O que mais a gente tem? A cabana Essas cabanas não quero upar De jeito nenhum De jeito nenhum A lapidzinha dá pra upar também Que é uma carta boa Dá pra canterar corredor Dá pra canterar tudo Lapidzinha, meu nome Mais 600 de XP pra conta Vamo lá Faltam quantos? Mais ou menos aí 4K Caraca Caraca, véi Para com isso, Lucas Para com isso Vamo upar aqui o GG Real Justo GG Real é uma boa carta Nossa, véi Dá pra upar ainda pro 12 Esse GG Real, véi Dá pra upar ainda pro 12 Vamo upar também Hum... Hum... Vamos upar Cara, tô indo Muito duro Então vamo upar o Espirito Tipo, 50 mil, véi Não, vamo upar aqui o Servos primeiro Servos nível 12 É uma boa carta também Curto bastante o Servos Oh, meu Deus Tô quase pegando, cara Cara, não vai dar Não vai dar, véi Vamo upar aqui então A flecha Ok, vamo upar essa flecha aqui Vamo upar também O Bombardeiro Vai Bombardeiro Safado Ok, Bombardeiro Nível 11 Meu Deus Faltam quanto, cara? Faltam mais 3 cartas Cara, vamo upar a Arqueira A Arqueira é uma boa carta Tamo quase Tamo quase, galera Tamo quase chegando Vocês devem estar na emoção Junto comigo Falta 1 mil de XP Upar mais 2 cartas E a gente vai conseguir Mais 2 Ok, eu vou upar aqui a Arqueira De novo Quero botar ela nível 12 Que a Arqueira é top Vamo lá Arqueira nível 12 Meu Deus Que ostentação Que carta top Tá, nível 12 200 XP E agora a gente só vai descer Upar mais uma carta Que emoção Vamo lá Vamo todo mundo comigo Na emoção de upar E conseguir chegar aí no nível 12 E pro estilo mais doido E pra fazer a parada mais doida Vamo upar a carta Que é o logo do canal Uma das melhores cartas do jogo O esqueletinho da zoeira Vamo botar ele nível 11 E pegar o nível 12 Junto comigo Que emoção Vem, vai Olha aqui ó Nível 11 esqueletinho da zoeira E agora Vai subir Vai subir Vai subir o nível 12 Vai subir o nível 12 Vai subir o nível 12 Lindo Caraca, meu Deus 40 mil de XP A gente juntou Mais 480 de vida 110 de dano Cara, olha Nossa torre do Rio Nossa torre da Arqueira Finalmente, véi Finalmente Subimos pro nível 12 Que emoção Que emoção Agora Vai dar pra gente conseguir Subir muito mais Vamo chegar nos 5 mil troféus Moleza Vai ser moleza Ainda temos 11 mil 340 gemas Galera Eu quero muito Que vocês comentem Que deck Vocês querem Ô meu Deus Eu nem tinha visto ali Mano São 80 mil De experiência Pra pegar nível 13 Vou levar o ano inteiro Eu vou gastar Todo o meu dinheiro Comentem aí Que deck Vocês querem Que eu utilize Aqui no nível 12 O deck Que tiver mais joinhas No comentário Comentem aí Que eu vou estar lendo E quando eu digo Que eu estou lendo É porque eu estou lendo mesmo Espero que vocês tenham curtido Essa nossa gemação Deixem muitos Mais muitos likes A gente gastou 500 mil De ouro Então vamos tentar pegar 50 mil likes Nesse vídeo Por favor Cara Eu gastei todo O meu dinheiro Nisso Eu estou ficando Esse vício Está me falindo Quem for novo No canal Se inscreve Pra eu saber Quantas pessoas novas Assistiram esse vídeo Se inscreve Vai Dá uma chance Dá uma força Que esse vídeo Foi da hora E o canal Vai voltar E fez como já está Voltando E é isso aí Fui E é isso aí